Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai. O vídeo de hoje é um AF, Aforismo Filosófico de Star Wars, The Clone Wars, da Animation, 5ª temporada, episódio 18, tá? Quase acabando a 5ª temporada, vai até, eu acho que o 20? Ano 18, falta o 19, e o 20 dos Aforismos da 5ª temporada. E daí o da 6ª e da 7ª são 12 episódios, e o da 7ª na verdade ele tem até vários episódios que nem tem Aforismo Filosófico, e não tem introdução com uma frase de Sabedoria dos Jedis, porque é uma temporada de conclusão da obra como um todo, e eles mataram essa parte, infelizmente. Então vai ser menorzinho o da 7ª, né? E pra hoje, gravando a tela pra vocês, tem aqui no episódio 18, essa frasezinha aqui. Coragem começa, se inicia, tem por start, né? Inicio, inicio é mais fácil. Coragem se inicia por confiar em si mesmo. Confiar em si mesmo é sinônimo de autoconfiança, então dá pra você usar essa palavra de autoconfiança como confiar em si mesmo, que é sinônimo, tá? Então o Legender traduziu assim, autoconfiança. Não tem como dizer que tá errado, é que em inglês ele fica separado. Trusting oneself. Pode ser trusting yourself também, né? Confiar em si mesmo. Trusting oneself é estranho. Vou tentar traduzir no Google, agora, exatamente agora, pra ver se tem variação, tá? Porque eu tô na dúvida, agora me deu dúvida. Então vou lá no Google Tradutor, e vou digitar a palavra trusting, e não yourself, né? Obviamente, mas oneself. oneself. Confiando em si mesmo, oneself é de fato oneself. É si mesmo, então... Coragem tem início na autoconfiança, ou coragem tem início na... Confiando em si mesmo é redundante, tá? Redundante, vou ficar com a tradução do Legender. Desculpa aí, eu tenho essas picuinhas com tradução. Lembrando que... Não é recente, né? Mas em vários aforismas de Star Wars antigos, antigos no sentido de outras temporadas, ou mesmo dessa aqui, o Legender faz umas adaptações das frases, e perde muito sentido, né? Perde a literalidade, ou a intensidade, ou a palavra não encaixa. Dessa vez encaixa. Então, acerto do Legender, equívoco meu em ficar enchendo... Querendo encontrar pelinho ovo. Literalmente querendo encontrar pelinho ovo. Nessa frase, que é estritamente afirmativa, a coragem é uma dádiva particular e intransferível, que nasce e floresce no indivíduo, nasce e floresce de uma perspectiva, uma característica, uma estrutura estritamente particular. Essa estrutura é a confiança. E não é qualquer confiança. É autoconfiança. Eu não concordo tanto com a frase. Eu acho que a coragem pode nascer da ausência completa de percepção de ego. Você não tem uma coragem egoísta, no sentido de que cultiva-se uma coragem, mas você desperta um sentimento de... como posso dizer, retribuição, um sentimento de desapego, um sentimento de coletividade, pode-se dizer assim. Esse tipo de sentimento que visa a generosidade e o outro, e não o ego, a identidade. Existe coragem sem que exista qualquer tipo de apego em relação a sua própria característica psicossomática, tipo emotiva, suas emoções? Ou características vinculadas e embutidas nos seus sentimentos? Ou, para além dos sentimentos, também nas suas intenções intelectuais? Eu diria que sim. Existe uma coragem inata da natureza humana, por assim dizer. Eu discordo um pouco da frase. Eu acho que tem sim muito oferecimento de si mesmo altruísta. Claro que é raro. A tendência é raro. A tendência é minoria. Ou, no caso, não é a constante, não é a regra, né? E eu concordo com a frase que se você tem autoconfiança, se você confia em si mesmo, você tem, de fato, um estopim completamente válido e justificado para você agir de maneira corajosa. Até, certo sentido, inconsequente. Porque coragem envolve inconsequência, envolve insanidade, envolve desapego. Ou, egoísmo e apego no sentido de que você se garante, né? Eu confio em mim mesmo, me garanto. Então, eu tenho coragem porque eu me garanto. É possível. É uma leitura válida. Eu diria que essa frase, ela acaba restringindo demais o como a coragem se desdobra no indivíduo, né? No indivíduo ativo. No indivíduo que cultiva e exerce o ato corajoso. Eu acho que o controle, né? O direcionamento dessa frase. Direcionando e controlando, no sentido de norteando, no sentido de ponto de fuga. A característica central e a característica como essência ou como a mais necessária e talvez não apenas necessária, mas obrigatória mesmo. No sentido de ser que está presente. Sabe? A autoconfiança, ela gera uma situação contextual onde atos corajosos, que são atos desprovidos de autocuidado, autocuidado ou atos de vontade e ambição objetivo onde você tem o norte e o destino como algo que justifica as suas ações corajosas, que respalda e angaria ela, protege ou palavra que suporta. Suporta no sentido de oferece abrigo. Oferece abrigo e lar ou possibilidade de efetivação para a sua coragem. Eu diria que a autoconfiança garante essa fronteira, esse contorno, sim. Esse contorno psicológico e também um contorno entre aspas de evolução e vontade e essa vontade pode ser egoísta. Eu diria que autoconfiança e coragem tendem para o egoísmo. tende para impulsividade ou mesmo para uma não proteção de si mesmo, uma quando você se coloca em risco na sua jornada. Mas eu diria que a coragem ela não necessariamente depende da autoconfiança ou sequer da confiança em si. A coragem pode ser espontânea. Ela pode ser um ato heróico nesse caso também um ato imediato um ato impensado puramente espontâneo que age por princípio por norteamento mecânico norteamento de comportamento norteamento de crença norteamento pré-estabelecido. Então você é pré-configurado ou algo próximo a isso e quando você é motivado ou nesse caso instigado a exercer uma ação efetivar uma transformação efetivar um conflito e ter uma resposta imediata na situação que é uma situação emergencial a coragem ela simplesmente explode com uma característica e essa característica é imanente e inerente do indivíduo e não tem necessariamente que tem um processo é como se fosse um código automático automatizado eu sou corajoso e ponto final claro que logicamente que uma ação dessa pode ser inconsequente por vezes suicida literalmente suicida você pode exercer um ato corajoso e não confiar em si mesmo tipo assim ignorar que você existe e se ferrar ah eu vou salvar alguém beleza você salva a pessoa ou morre tentando ou mata os dois eles tem atos generosos altruístas que levam ao risco da vítima ou do que você está tentando ajudar e colocam você em risco imediatamente de maneira bem mecânica assim bem 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 simples mesmo você coloca assim em risco e nem pisca tá e eu diria que isso é coragem também ou insanidade talvez pessoas pensem ah não isso não é coragem isso aqui é delírio é vontade é volitiva não esclarecida é alienação é pode ser diminuir a característica do ato é tirando o ar né a aura de grandiosidade colocando uma uma aura de estupidez porque agir desse modo sem ter autoconfiança pode ser entendido como tolice tá agora se você tem autoconfiança se você garante o seu e garante o processo e o resultado autoconfiança ela dá de fato uma soma a mais um gosto a mais uma densidade a mais pro ato corajoso então o ato corajoso baseado em autoconfiança ele desdobra se floresce de maneira mais consistente e essa consistência pode ter um resultado mais eficiente e essa eficiência pode ser que a coragem se justifique porque ela se mantém se desdobra e se efetiva com um contexto que oferece um heroísmo oferece uma grandiosidade pra aquele que efetiva esse contexto ou aquele indivíduo que se efetiva corajosamente nesse contexto então eu concordo com a frase nesse tipo de perspectiva só que eu acho que ela não pode ser lida em última análise em última instância como absoluta porque eu não acho ela nada absoluta ou sequer imediata eu acho que ela tem que ser pensada e elaborada porque eu não vejo a coragem como uma consequência direta e um reflexo direto da autoconfiança do indivíduo na sua potência na sua capacidade eu vejo a coragem como resultado por vezes de uma ação generosa instintiva intuitiva imediata e por vezes ignorante coragem reflete ignorância coragem não reflete necessariamente autoconfiança reflete ingenuidade reflete inocência e por vezes inconsequência e suicídio mesmo é autodestruição porque acontece eu já tomei atos imediatos impulsivos que eram corajosos e extremamente estúpidos e eu não confiava em mim mesmo não mesmo assim nem pensei que estava confiando em alguma coisa só agir eu acho que foi corajoso no fim do resultado no resultado finito foi corajoso eu concordo como eu disse que de fato se você tem um processo de elaboração motivacional um processo de elaboração cognitiva ou emotiva onde você tem clareza do que você sente das estruturas psicológicas que você possui é mais natural nascer a coragem você sim se sente poderoso e você age de acordo com essa autoconfiança claro que autoconfiança não quer dizer processo efetivado com êxito você pode muito bem ter autoconfiança e se fuder o palavrão mas você simplesmente se ferra você vai lá com toda a sua pompa e arrogância e perde miseravelmente e a coragem é um fracasso que te colocou em risco e além de autoconfiança virou arrogância virou ego virou é menosprezo do perigo você tem esse esquema de você menosprezar ou diminuir subestimar o perigo e se guiar por uma métrica um tanto falsa chamado habilidade pessoal e habilidade de resolução você pode fracassar miseravelmente porque confia demais e a coragem pode virar o seu pior pesadelo para você e para a situação também para o contexto você pode exercer a coragem alguém depender da sua coragem e você por ter essa coragem com uma autoconfiança inflada pode gerar um fracasso redundante redundante retumbante um fracasso retumbante onde o outro pode ser estritamente prejudicado e se ferrar junto então é uma coisa muito complexa varia demais exemplos e exemplos situações e situações eu diria que não é imediato mesmo a leitura da frase eu diria que ela tende a ser verdadeira ela tende a ter credibilidade mas eu diria que ela precisa de muito mas muita análise em loco e circunstancial mesmo para você ver se aquele que fala que se garante se garante de verdade e se a confiança dele ou a autoconfiança dele é de fato justificada ou ele é apenas um falastrão e um tanto meio retardado que se joga no perigo e a sua coragem é simplesmente delírio farinha não existe de verdade e ele está delirando e dançando no perigo mas é mais ou menos isso pessoas essa foi a frase do Star Wars episódio 18 tá The Clone Wars blá 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 da quinta temporada e acabo por aqui então tomem muito cuidado com a coragem de vocês com a autoconfiança de vocês e com o contexto onde isso se desdobra para vocês terem controles da situação e previsibilidade e estabilidade para vocês não caírem em abismos em armadilhas e por vezes armadilhas e abismos inevitáveis e que tem uma consequência eu esqueci a palavra uma consequência desastrosa por assim dizer tá bom até mais pessoas grato pela presença e até a próxima falou até mais tchau tchau Tchau.